Alô amigos e amigas do meu canal, aquele abração aqui é Vêldico Barbosa com mais uma oração da playlist de orações agora vou estar trazendo para você a oração do arcanjo São Gabriel eu vou estar disponibilizando no meu canal a oração do arcanjo Miguel, São Gabriel e São Rafael e demais outras orações que você vai estar anotando para você poder usar dia a dia para a sua proteção de sua família vale lembrar também que vai ter outras orações também do outro lado, do lado esquerdo que você também pode, se você não gostar você não precisa ver então o meu canal vai estar voltado para todo mundo vai ter vários conteúdos diversos de todas as formas para você poder escolher você não é obrigado a acessar nenhum outro conteúdo que você não goste como todo mundo sabe, os arcanjos são um grande exército poderoso que tem de Deus das ortes celestiais e São Gabriel também não, ele é um dos arcanjos também celeste São Gabriel é aquele que bate a porta dos corações levando o chamado de Deus aos homens é o arcanjo São Gabriel que apareceu na Bíblia, na narração de Lucas 1, 26 até 38 ele é quem bate a porta de Maria também na Bíblia pedindo para que ela se torne a mãe de Jesus que ele foi anunciou é um mensageiro de Deus que nos revelou o mistério da encarnação do Filho de Deus que ou seja, quando ele anunciou a Maria que ela ia engravidar de Jesus no caso também ele fala eis que estou à porta e bate, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele o Senhor está à porta, à porta do mundo e à porta de cada um de nossos corações Deus bate a porta do nosso coração para que o deixemos entrar ele não é intruso, ele pede permissão a encarnação de Deus, o seu fazer-se carne deve continuar até o fim dos tempos em nossa vida todos devem estar unidos em Cristo no seu corpo então, a oração de São Gabriel que eu estou trazendo agora é para a iluminação vai ter a primeira para a iluminação depois vai ter para abrir caminhos e também aquelas mulheres que não querem, que não engravidam vou estar trazendo três orações de São Gabriel para você aqui no meu canal então vamos lá esta é a oração de São Gabriel para a iluminação ó poderoso arcanjo São Gabriel a vossa aparição à Virgem Maria de Nazaré trouxe ao mundo que estava mergulhada em trevas luz assim falartes à Santíssima Virgem Ave Maria cheia de graça o Senhor é contigo o filho que de ti nascer será chamado filho do Altíssimo São Gabriel intercedei por nós junto à Virgem Santíssima Mãe de Jesus Salvador afastai do mundo as trevas da descrença e da idolatria fazei brilhar a luz da fé em todos os corações ajudai a juventude a imitar Nossa Senhora nas virtudes da pureza e da humildade dai força a todos os homens contra os vícios e o pecado São Gabriel que a luz da vossa mensagem anunciadora da redenção do gênero humano ilumine o meu caminho e oriente toda a humanidade rumo ao céu São Gabriel rogai por nós Amém é isso aí gente essa é uma grande oração é para a iluminação espiritual de São Gabriel o arcanjo muito poderosa né gente esse arcanjo que que anunciou aí Jesus para Maria né é você pode como eu tenho falado né ao rezar qualquer uma dessas orações pode acender uma vela branca né para a firmeza espiritual para dar luz à sua firmeza espiritual é uma simbologia que reflete no plano espiritual certo quando você faz isso faça com o coração que com certeza você fazendo com fé e com o coração você vai obter aquela graça que você precisa aquele abração de Vêutico Barbosa se inscreva no meu canal deixe o seu like comente aí o que você está achando né se você ainda não se inscreveu vai ajudar bastante o meu canal a crescer para estar trazendo sempre novidades para você aquele abração